Ó, começa Curupu quer comer Curupu abra as asas Só para o povo ver Curupu tá com fome Curupu quer comer Curupu abra as asas Quer para o povo ver Curupu só come a carriça Curupu só come a imunista Curupu vem no mundo a ilusão Curupu vem mais na solidão Curupu tá com fome Curupu quer comer Curupu abra as asas Só para o povo ver Curupu só come a carriça Curupu só come imunista Curupu vem no mundo a ilusão Curupu é preto que só o cão Curupu tá com fome Curupu com fome Curupu quer certification Curupu 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 Curupu